Chegar ao primeiro gol, acertar esse último passo, Maxwell. Mas quem vem pro ataque é a equipe do Camarão, tá? Vem trabalhando, o debut bateu de longe! Que defesa sensacional do Moisés! A bola mais ou menos, vai carregando aqui o número 8, que é o Alisson. Perdeu a bola, olha aqui o Ronald Camarão, deu um tapa na frente, a chance de domar a nenhum Atlético Clube. Chegou bem a zaga pra fazer o corte com o Marquão. Na frente, recebe o Felipe, vai se livrando da marcação. Recebeu agora, vai conduzindo, vai bater de longe, claro, e ó na esquerda, meteu por cima do gol o Ronald Camarão. É, nessa jogada agora, um passe fácil, ele deixou a bola correr e não conseguiu acompanhar o ritmo da bola. Segura aí, olha o Jorge Pedra batendo de longe! Levou o perigo. O Maranhão que vai trabalhando o bola mais à frente, recebeu o Felipe Cruz, passou o Ronald Camarão, bateu pro gol! Travou no momento certo a defensiva da equipe do Cametais. Pra área do Cametais. Vem aí, Adeil, superta a direita, dentro da área, saiu catando borboletas. Também fez o passe do lado pro Wander. O Wander vai fazer a devolução de jogada, a intenção. Wander, com a perna à direita. Autorizou, vem o Wander, perna à direita, bateu! Meu Deus do céu! Que defesaça do goleiro, mas ele meio que furou. Escanteio, como diz o Thiago, bola dentro da área. Pegou na mão. Agora é a chance do Cametá, vem pro ataque, é habilidoso. Olha o debu, chamou a perna à esquerda, bateu pro gol! Encaixou a bola, o Moisés! O da Universo Alumínio, né? Ele falou pra gente na reunião que a gente teve no último final de semana. Um abraço a esses pessoal do Pará. Se desentenderam já fora do campo. Começou a jogar bem. Trabalha agora é ele. Pode até me calar, viu? Tô falando isso pra ver se eles me calam. Olha o Felipe Cruz na frente, saiu de frente com o Pedro! O Pedro saiu! A chave começou a jogar e agora tá vindo pro jogo. Olha a bola, batida de longe pelo Lima enquanto... Se clareou no meio, o toque é de qualidade pro Adeilson. Se livrou da marcação, tocou mais à frente. O passe é pro Ronald Camarão. Bateu de longe! Caiu pra fazer a defesa o Pedro! Olha o Maranhão, escapulindo aqui pela ponta direita, desce. O Ronald Camarão tocou mais atrás. O Barata tem espaço, clareou na perna à esquerda. Bateu pro gol no centro do gol, tava o Pedro. Na direita, a ala direita, acertou de ataque. Passou o Ronald Camarão. Cruzamento baixo na área. Pedro tirou a bola, sobrou ainda com o Café. Bateu pro gol no cantinho. Saiu o gol na ponta direita. Recebeu o Ronald Camarão. Se livrou, chamou da perna à direita. Clareou, tocou do lado pro Barata. O Barata atrapalhou, se atrapalhou, se livrou da marcação. Passou por todo mundo, vai fazer um golaço! Gol! É do Marque! Vinícius Barato, um golaço! Um gol espetacular, limpando a marcação do Alisson. Limpou também do zagueiro. Saiu de frente com o Pedro. Meteu de esquerda no ângulo superior. Balançou a quente, correu pro abraço. Fez um a zero pro Maranhão Atlético Clube. É gol do quadricolor. É gol do bode no estádio Neozinho Santos. Vinícius Barato, número 10 metros. Felipe Cruz, a devolução de bola novamente pro Camarão. Bateu de longe! Encaixou a bola no cima. Colocou na frente, invadiu a área. Rolou na frente, que é sim. A bola passou por ele na mão da marcação. Não marcou nada não. Vai saindo agora. E aí, Thiago? Vai ficar com a perna grossa de tanto levantar e sentar. Vem o Maranhão Atlético Clube!